Os coreanos do norte seriam a segunda surpresa. Ninguém os conhecia e os italianos se recusaram a levá-los a sério. E no entanto, a incógnita asiática se impôs aos ex-campeões mundiais. 1 a 0 para a Coreia do Norte. Os italianos consideraram uma afronta essa derrota. Ao regressar à Itália, a seleção seria recebida com uma chuva de tomates.